Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylit, dessa vez aqui pra gente jogar de Huntress. Faz tempo que eu não faço uma partidinha de Huntress no canal, foi basicamente gravada a minha primeira partidinha do dia, fui jogar de Huntress e caiu contra três streamers, velho. Eu vou ver se eu consigo pegar o vod aí, acho que o streamer da partida, ele me conhece, acho que ele permite eu botar o vodzinho dele ali, vou fazer do jeito que o pessoal pediu, eu vou deixar basicamente a minha tela, mas quando eu entrar em Chase eu faço alguns cortes ali e tal pra vocês, pessoal. Se eu conseguir o vod, tá? Se eu não conseguir o vod, vai o nosso, a nossa gameplay única e exclusivamente, ok? Bom, o que que eu tô levando pra este videozinho aqui de Huntress? Tô levando nosso querido Iron Maiden, Dama de Ferro, pra gente fazer uma Huntress recarga rápida aqui, vamos combar o Dama de Ferro, que faz com que eu abra armários 50% mais rápido, junto com luvas de camurça, que diminui moderadamente o tempo de recarga das machadinhas e o armário. Então vamos combar esses dois Edons aqui, pessoal. Tô levando também já falando dos Edons, Toxina de Víbora, que quando acerta o machadinho sobrevente, ele toma um efeito de exaustão. Muitos sobreventes odeiam este addon aqui, mas, mano, não tem, mano. É um addon muito bom, um addon simples e vale a pena usar aí, cara. Então o que que o Dama de Ferro faz além da Huntress abrir armários 50% mais rápido? Os sobreventes que entram no armário e saem desse armário, eles gritam, revelam a sua aura, a sua posição por 4 segundos e ficam no efeito estado exposto por 15 segundos. Tô levando também o feitiço a arruinar cada vez que o sobrevente está trabalhando no gerador e ele deixa de trabalhar nesse gerador, ele solta a mão desse gerador, o gerador começa a regredir automaticamente, instantaneamente, 200% mais rápido. Tô levando também o feitiço imortal, cada vez que o sobrevente passa na frente de qualquer totem no mapa, pode ser apagado ou até mesmo aceso com o efeito do X. Eu vou ver a aura dele por 6 segundos. Além de que, caso eu tenha um outro X, no caso, é o nosso Rin, a gente vai fazer o combo Andain Rex, tá? Andain Rin, na verdade. Desculpa que eu erro. Cada vez que alguém tirar um outro totem meio enfeitiçado, esse totem enfeitiçado passa um efeito pra qualquer outro totem no mapa aleatório que esteja apagado, ok? Até que eles tirem, de certeza, o imortal e depois eles achem aí o Rin, né? E, obviamente, tô levando churrasco e um tiri pra gente ganhar uns blow points extra cada vez que eu rouco sobre eventos diferentes e vejo quem está a mais de 40 metros de mim do gancho, a não ser que essa pessoa entre em um armário, obviamente, esteja a menos de 40 metros do gancho. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço pros streamers. Eu lembro que tava o suco de fruta e eu não lembro quais eram os outros dois streamers da partida, pessoal. Mas um abraço pra todo mundo aí. Eu sei que eles acompanham o canal. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Tá, já deixa eu alterar as configurações que tá no médio. Eu baixo. Beleza. Já vi gente ali. Já vi gente aqui. Suco de frutas. Só ver se não tinha ninguém no meu totem, né? Peraí, tem gente aqui? Achei que dava pra botar ele por cima, velho. Calma, é minha primeira do dia, velho. Aí mentiu, velho. Hitbox. Ótimo. Aí mentiu, hein, velho. Dead hard não há. Ok. Tá, beleza. Vou começar a jogar um pouco mais sério. O suco de fruta não vai conseguir me cegar porque eu tô na parede, velho. Agora entra em ação a recarga rápida. Ok. Uh, achei que ele ia dar só uma voltinha pra direita. Hum, ele só foge do loop. Não vale a pena. Eu sabia que eu devia estar de Corrupt Intervation, mano. Tá em mim, velho. Mas vou cair. Tô indo, John Eno. É. Sempre ia ter alguém aqui pra... Pra evitar. Maravilha. Tem uma mina aqui, eu tô ouvindo ela chorar. Show. Desculpa, não tá falando muito, pessoal. Tô meio que concentrando um pouco porque é minha primeira do dia, então... E eu já tô pegando um pessoal que... Mais de mil horas de jogo. Nossa, achei que ela ia dar um 360 fodido aqui. Ok. Caraca, ela tá correndo muito rápido, velho. Tamina aqui. Uh, nem fudendo. Porra. Eu sabia que dessa vez ela ia dropar se eu fingisse que eu ia... Ruxar. Beleza. O foda é que eles resetaram o game, mano. Ok. Não, primeira. Opa. Opa. E aí, viu meu totem? Só pra evitar, vai. O hitzinho não machuca ninguém. Mano, eu tô jogando muito mal, velho. Nossa, que isso, cara. Nossa, que isso, cara. Nice. Bela machada. Antes que alguém pergunte, eu não jogo de crosshair não, tá, pessoal? Eu tento imaginar mais ou menos onde é que é o meio da tela pra mandar o machada. Ah, não, não, não. Ele tá rilando a mina. Ah, velho. Porra, só machado diabólico. O que? Nem fudendo, velho. Nem fudendo, velho. Beleza. Pelo menos o girador dele vai regredir pra caralho. Cara, duas machadinhas perfeitas, velho. E eu ia acertar nele. As duas foram na... Na coisa, mano. O Rin tá me segurando bem nessa partida aqui, apesar do... Tá sem corrupt. Não vale a pena. Girador. Eu tinha que ter acertado aquele machada. Exato. Tem que saber quando eu desisti do cara, velho. Senão eu tô fodido. Ah, essa palet não deve ter, velho. Porra, mano. Cara, eu tomei absolutamente todos os machados dela nessa partida, velho. Tem nem desculpa. Eu morri já. Por que que tu veio por aqui, velho? Não faz sentido, mano. What the fuck? Faz anos que eu não jogo de Humphreys, velho. Mas tá dando bom até. Beleza, não vale a pena. É, eu tenho que dar uma recarregada. Ok. Janela, tu toma hit. Falei que tu tomaria hit se tu fosse na janela. Hum, ele só saiu. Nossa, achei que ele ia lupar aqui ainda, velho. As marcas dele estavam muito dando volta. Tchau. Nice. Já recarrega rapidinho. O gerador... Dá uma voltada. Eu vi marcas aqui, eu só quero, tipo, ter certeza que ninguém tá dando a volta pra salvar. Print Burst. Ok. Hum, achei que ela ia dropar. Beleza. Tá lá. Desce. Vamos forçar o desce, velho. É, 15 segundos ele salva. Posso ele dar um aqui salvar? Ele preferiu só vazar. Ok. Quase, velho. Toma. Ele achou que eu ia dar a volta, tá ligado? Aí ele deu uma voltadinha pra pallet e acabou morrendo, velho. Foi mal, suco. Quase deu, velho. Quase deu, mano. Tô jogando bem mal de Huntress ainda pra cima. Preciso recarregar, velho. Preciso recarregar. Opa. O gerador ia passar direto, velho. Eu não tinha ouvido esse gerador aqui. Eu jurei que tu ia voltar direto. What? Por que que tu me deu esse hit, velho? Esse gancho de graça? Passar na pallet ainda, mano. Bom, GG 3K. Não exatamente. Às vezes eu quero prever o que o cara vai fazer e acabo cagando tudo, mano. É foda. Jogar de Huntress. Como diria Hells? Ai, mamou. Mamou muito. Mama. Olhando no meu olho, mama. Toma. Ela já morreu no terceiro gancho, né? É, o Rin segurou bem, velho. Poder do Rin Yandai. Lá no machadinho. Lá no totem, ó. Nossa, foi muito certinho, velho. No totem. Toma. Mirei mais ou menos o meio da... Vou lá no ponto de se amassar, querido. Só que eu fiz isso aí. Eu vi. Bom, então é isso aí. Queria desejar um grande abraço aqui pro Bielo, pro Suco de Frutas e pro Lenny Correia. O Hat Tricks ali eu não conheço, apesar, mas o resto ali são Twitch, né? Então é isso aí. Um grande abraço pra todos vocês. Um abração, pessoal. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.